Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Anjo Henrique Simões e você está no meu canal Mineiro de Belo Horizonte Comerciante, escritor amador E futuro youtuber famosão Com um milhão de seguidores E agora nós estamos aqui direto da cozinha Da nossa casa Fazendo uma sobremesa Todo mundo de barriga cheia E essa galera toda aqui Aparecer no cenário Dá um oi pra galera aqui, Nikim Dá um oi pra galera Bom, Nikim quis dar um oi pra galera, mas Curte nosso vídeo aí que vocês vão gostar Valeu, um abraço Retomando a nossa história, a partir do ponto Que paramos no vídeo anterior Onde a narrativa chegou ao tempo De duas mil gerações atrás do tempo No vídeo de hoje Vamos conduzir a nossa narrativa até O mundo mil gerações atrás no tempo Durante esse tempo Sapiens e Neandertais concluíram a revolução cognitiva Cujo início tinha se dado cerca de 25 mil anos antes Após um forte resfriamento do mundo Em consequência da super explosão do vulcão de Toba Em 74 mil AEC Um alívio das condições glaciais Entrava em curso por volta de 50 mil AEC As temperaturas médias Tornavam-se gradativamente mais elevadas E a extensão das geleiras recuava Os mais velhos deviam falar que as flores Pareciam estar brotando mais cedo do que de costume As atuais cerca de 6.909 línguas faladas atualmente Derivam de cerca de 35 troncos linguísticos Sendo que a maior parte deles converge para o nostrático Uma hipotética língua mãe que Segundo alguns autores Teria sido falado por populações de homo sapiens do Oriente Médio Ao fim da última glaciação Por volta de 12 mil anos Antes da era comum Mas até mesmo o nostrático E as demais línguas e troncos linguísticos Que não se encaixam dentro dele Derivam de algum tronco ainda mais antigo Dentro desse raciocínio Encontram-se algumas hipóteses Que colocam o nostrático Como parte de um tronco linguístico Ainda mais amplo e mais antigo Frequentemente chamado de boreal Essa hipotética hiperfamília boreal Costuma incorporar quase todas as famílias linguísticas Do mundo moderno Com exceção daquelas nativas da África subsaariana Da Nova Guiné Da Austrália E das ilhas Andamão Um pequeno arquipélago do Oceano Índico As línguas da hiperfamília boreal Estima-se Devem ter sido faladas na Eurásia E regiões adjacentes Entre 25 mil anos Antes da era comum Nas estimativas mais recentes E 50 mil AEC Segundo o modelo de Fleming De qualquer forma Os modelos associados a essa hiperfamília São controversamente especulativos Mas antes da época na qual O boreal devia ser falado Os linguistas supõem Que devia ser falada uma protolinguagem humana A qual figura como apenas um conceito Ainda mais especulativo que a hiperfamília boreal E pressupõe a derivação de todas as línguas naturais do mundo A partir de uma origem única Nesse sentido A época de 50 mil a 25 mil AEC Parece ter sido a época de transição Entre uma protolinguagem humana E o boreal De forma que a primeira linguagem falada Ancestral de todas as outras que surgiram Após o seu desmembramento Parece ter surgido em algum ponto Dentro desse intervalo de tempo De milhares de anos As evidências indicam haver Uma boa probabilidade Que os neandertais também possuíssem Uma linguagem falada Mais ou menos equivalente À dos sapiens Peças decorativas e adornos Confeccionados a partir de pedras Ossos, madeiras ou marfim Já eram esculpidas Há algumas dezenas de milhares de anos E na mesma medida Em que a linguagem falada E as práticas religiosas evoluíam As manifestações artísticas Se sofisticaram na mesma velocidade Nesse sentido Com o passar do tempo Verifica-se uma intensificação E uma sofisticação Dessas manifestações artísticas As quais representavam As manifestações religiosas E as práticas do dia a dia As pinturas rupestres Se tornaram mais frequentes Um pouco antes do surgimento Das esculturas de estatuetas femininas As quais, no continente europeu Simbolizavam algum tipo De divindade feminina Com primitivos valores Associados à fertilidade A pintura no interior de cavernas Foi uma prática desenvolvida Tanto por sapiens Como por neandertais As pinturas rupestres Feitas por sapiens Mais antigas que chegaram Até o nosso tempo Datam de por volta De 45 mil anos Antes da era comum As mais antigas Dentre elas Atualmente se encontram Em cavernas Da Indonésia E da Europa Com o passar do tempo Elas passaram A se tornar mais frequentes Na medida em que Novas manifestações artísticas Começaram a surgir Na forma de esculturas E estatuetas Confeccionadas em pedra Marfim Osso Ou madeira As mais antigas Evidências dessas esculturas São datadas Por volta de 35 mil AEC Tendo elas sido encontradas Principalmente na Europa Na medida em que A linguagem E as manifestações artísticas Evoluíam A religiosidade Se desenvolvia a reboque Tanto entre os sapiens Como entre os neandertais Ambas as espécies Já executavam Ritos funerários Mas os dos neandertais Eram menos elaborados Quando comparados Aqueles realizados Pelos sapiens Em um sítio arqueológico Localizado no leste Da Rússia Em Sungir Referente a uma população De sapiens E datado De por volta De 35 mil AEC Foram encontrados Vestígios De uma cerimônia Fúnebre De duas pessoas Muito importantes Que talvez Tivessem sido reis Ou quem sabe Enviados dos deuses Dois meninos Um de 10 E outro de 12 anos Ambos deficientes Foram enterrados juntos Com as cabeças próximas Uma da outra Na mesma cerimônia Um ancião De estimados 40 a 45 anos De idade Também foi enterrado Esse não era Alguém tão importante Quanto as crianças deficientes Mas era alguém De destaque Naquela sociedade As escavações Revelaram que Junto com as crianças Enterradas Haviam 10 mil contas De marfim Mais de 20 braçadeiras Esculpidas Cerca de 300 dentes De raposas perfurados 16 lanças de marfim Artefatos esculpidos E chifres de serro Junto ao homem De 40 anos Foram encontrados Cerca de 3 mil esferas De marfim 12 caninos De raposas perfurados 25 braçadeiras E um pingente De pedra As coxas Dos meninos De 10 anos Eram extremamente Curvas e curtas É de surpreender Como indivíduos Com tão pouca mobilidade Tenham sido Tão bem cuidados Por um grupo De homens De cultura paleolítica Que eram extremamente Móveis Tendo em vista O longo tempo Que os familiares Amigos O atrevo inteira Levou para preparar As decorações mortuárias E o cuidado Que tiveram Para arrumar o túmulo É de se supor Que a revolução cognitiva Já estivesse concluída Nessa época A arqueologia Registra que No continente europeu As práticas religiosas De sapiens e leandertais Possuíam elementos De culto A mulher E ao seu poder De dar a vida Principalmente Entre os sapiens Essa adoração Ao símbolo feminino Encontrava Uma posição central Nas práticas religiosas Em oposição Aos símbolos masculinos Os quais ocupavam Posições apenas Periféricas Em relação Ao poder feminino Esses símbolos Personificavam Mitos Os quais Eram compartilhados Por meio Da linguagem falada E dessa forma Difundidos E adotados Por diferentes grupos E o compartilhamento Desses mitos Dava aos diferentes Grupos humanos Uma inédita Capacidade de cooperação De modo empenhado E em grande número Entre os sapiens Essas relações Entre grupos vizinhos Poderiam evoluir A ponto de se tornarem Fortemente sólidas De modo que Grupos distintos Eventualmente Podiam vir a constituir Um grupo maior Partilhando de uma Mesma linguagem De mesmos valores E mesmos mitos Os sapiens Praticavam uma Religião xamânica Por meio da qual Buscava-se estabelecer Uma relação Com os deuses E os ancestrais As práticas xamânicas Incluíam rituais Que envolviam Cânticos Danças E batidas Ritmadas Que Eventualmente Levavam os praticantes A uma forma De transe E êxtase Religioso Os xamãs Dominavam a prática Religiosa E a ciência Da sobrevivência Cotidiana O que incluía O conhecimento Sobre ervas E plantas Métodos de cura E os ciclos Da natureza Nesse sentido Os xamãs desenvolveram Um papel de liderança Religiosa e científica Durante o paleolítico superior Alguns estudiosos Indicam Que entre os neandertais Havia uma menor Mobilidade Das suas populações Tal fato Tudo indica Era devido A sua robusta Constituição óssea Que era adaptada Ao movimento esforçado E menos adequada Para empreender Locomoções ágeis Essa inércia Poderia ser causada Pela falta de estímulos Que os grupos neandertais Tinham por buscar Em novos horizontes Uma vez Que eles viviam Dentro de um Cômodo nicho Ecológico O qual garantia Suas necessidades Em um ambiente Onde ocorriam Poucas alterações Climáticas O cientista Suspeita Que os neandertais Eram mais reclusos Que seus primos Sábeis Em função Da sua variação Genética Que era Constatadamente Menor Por isso É de se supor Que viviam Em grupos Mais isolados Socialmente Que os dos seus primos Suspeita-se ainda Que o seu período De gestação Fosse de 12 meses Portanto Maior Que o dos sapiens Evidências Também sugerem A prática Da divisão De trabalho Entre os neandertais De acordo Com o sexo Dos indivíduos Seus assentamentos Tinham uma estrutura Complexa Organizado em torno De uma fogueira central Com locais Destinados A práticas De atividades Específicas Como Dormir Comer Ou se reunir É sabido Que os neandertais Utilizavam fogo Para cozinhar alimentos E moldar Suas ferramentas Eles eram unidos Por laços afetivos Mas baseados No pequeno tamanho De seus grupos E no seu estilo De vida nômade É provável Que eles não se interessassem Muito em confraternizar Com indivíduos De outros grupos O tamanho Dos seus grupos Deveria variar Entre 5 e 15 indivíduos Ainda assim É possível Que em decorrência Dos momentos De grande abundância Como nas épocas Das grandes migrações Grupos maiores Pudessem unir esforços Talvez esses grupos Até se confraternizassem Entre si também Assim como seus primos Sapiens Nessa época Eles já representavam O ápice do design Evolucionista E o apogeu Da criação divina Entre os sapiens O tamanho dos grupos Raramente ultrapassava A contagem De 20 indivíduos Mas eles ocupavam Extensos territórios No decorrer do ano Ao sabor das estações Esses grupos Mudavam-se regularmente Sem levar bagagem A alimentação Também variava De acordo com as opções Encontradas Nas diferentes extrações Desde que as populações Fossem pequenas E os recursos naturais Fossem fartos Esses grupos Conseguiriam viver Em relativa abundância Na medida em que O tempo foi passando Verifica-se Que os grupos Dos sapiens Passaram a apresentar Sinais Que indicavam Alguma organização Comunitária Bastante incipiente Já incorporando Divisão de trabalho E festivais De fartura Talvez pudesse acontecer Que, eventualmente Dois ou mais grupos Se encontrassem Uma ou outra vez Por ano Em lugares Que houvessem Fartura de alimentos Em decorrência Por exemplo Dos ciclos anuais De imigrações Das suas presas Por outro lado Grandes reuniões Deve ter sido Uma raridade No mundo inteiro É possível Que em nenhuma época Antes de 20 mil AEC Mais de 500 sapiens Tivessem se reunido Em um determinado local Esses possíveis E eventuais Encontros De grandes grupos Não deveriam Durar muito tempo Pois como eles Não praticavam Agricultura Não seria possível Manter a oferta De alimentos Para muitos indivíduos Por longos períodos No interior Do continente europeu Foi escavado Um acampamento De sapiens Datado próximo A 30 mil AEC O qual contava Com a presença De conchas Com origem No mar Mediterrâneo E no oceano Atlântico Os arqueólogos Que conduziram Os trabalhos Deduziram Que essas conchas Tinham chegado Ao interior De um continente Por meio De escambo Entre os diferentes Grupos Centuados Entre esses dois pontos Outros exemplos De um incipiente Intercâmbio De mercadorias Entre sapiens Envolvem A presença De matéria-prima Distante Até 400 quilômetros Do local Onde foram extraídos Até os sítios Onde foram encontrados Nenhum sítio De outra espécie humana Apresentou Indícios desse tipo De atividade Cientistas estimam Que a expectativa média De vida Nessa época Era de 35 anos Aproximadamente Mas esse limite Tão baixo Se devia Em grande parte A elevada Mortalidade infantil Se as crianças Sobrevivessem Aos mortíferos Primeiros anos Havia uma boa chance Delas chegarem Aos 40 anos De idade Ou até mais De qualquer forma Indivíduos Com 50 anos Ou mais Devem ser Tão raros Como é hoje Encontrar Pessoas centenárias O Homo sapiens Chegou a Europa Por volta De 45 mil AEC E sua chegada No continente europeu Introduziu Um novo protagonista O Homem de Cromagno Cujo termo Identifica as populações De Homo sapiens Que habitaram O continente europeu E o oriente médio O Homem de Cromagno Estaria presente Nessas duas regiões Desde a época Da chegada Do Homo sapiens Na Europa Até o fim Do último período glacial E foi a partir Da entrada em cena Do Homem de Cromagno Que registra os fósseis Encontrados Junto aos restos Arqueológicos Dessas populações Acusam uma presença Cada vez maior E mais sofisticada Das manifestações Artísticas e religiosas Ambas as espécies Eram capazes De construir abrigos De relativa complexidade Arrancavam as peles De animais E construíam Armas e ferramentas De incomparável qualidade As quais frequentemente Incluíam adornos De ossos Mas o fato É que a Europa Oriente Médio Eram regiões Que já estavam Centenas de milhares De anos Sob o domínio Dos neandertais Quando elas Passaram a ser Invadidas Por forasteiros Indesejados Que competiam Por recursos É fácil imaginar Que quando os sapiens E neandertais Se encontraram Essas duas espécies Devem ter se achado Parecidos demais Para se ignorarem E ao mesmo tempo Diferentes demais Para serem toleradas As evidências Arqueológicas Indicam Que os confrontos Entre neandertais E os recém-chegados Homens de Cromagno Parecem ter sido Tão frequentes Quanto intensos Na realidade Alguns autores Chegam a nomear Esse conflito Como uma verdadeira Guerra entre as espécies Uma vez que ambas Representavam O mais elevado Nível cognitivo Entre todos Os seres vivos É bem verdade Que resultados De análise genética De populações Modernas Indicam que Cromagnos E neandertais Eventualmente Acasalaram E geraram Descendentes No caso Nós Humanos modernos Talvez Da mesma forma Que no romance Entre Romeu E Julieta Esse cruzamento Entre as espécies Inimigas Decorreu de relações Entre Montecos Neandertais E Capuletos Sapiens Por outro lado Talvez esses cruzamentos Fossem apenas A manifestação Da violência Que os vencidos Impulham aos derrotados Ou ainda Mais provável Que ambas As hipóteses Tenham acontecido Em paralelo Ao longo Das dezenas De milhares De anos Que perdurou O conflito Entre essas espécies Os Neandertais Geralmente caçavam Sozinhos Ou em pequenos Bandos Ao passo que Os Cro-Magnos Desenvolveram técnicas Que lançavam Um monte de grupos Bem maiores Eventualmente Até mesmo Indivíduos De diferentes grupos De Cro-Magnos Colaboravam Entre si Nas caçadas De grandes manadas Um método Eficaz Que se tornava Cada vez mais comum Cuja narrativa Encontra a sustentação Nos vestígios fósseis Consistia Em cercar Uma manada inteira E então Emboscá-la Em um desfiladeiro Ou armadilha Onde seria mais fácil Abatê-los em massa Como resultado Os Cro-Magnos Poderiam ser Recompensados Com gigantescos Volumes de carnes Gorduras Peles E ósseos Numa única Empreitada Bem sucedida De esforço coletivo Essa fartura Era consumida Em grandes festivais Enquanto as sobras Poderiam ser Congeladas Para posterior consumo Fica fácil imaginar Como os Neandertais Diferentes grupos de Cro-Magnos Reunindo 50 indivíduos E mesmo que esses últimos Perdessem uma primeira batalha Eles se reorganizavam E definiam novas estratégias Para poder enfrentar Um novo embate O homem de Cro-Magnos Produzia lanças Para arremesso Enquanto que os Neandertais Usavam suas lanças Para ação Corpo a corpo Embora os Neandertais Produzissem Lanças compridas De excepcional qualidade Composta por uma ponta Por uma ponta de pedra Afixada firmemente A haste Frequentemente utilizando Adesivos naturais Feito à base De resina E de pinheiros Eles não as lançavam Os conflitos Entre sapas E Neandertais Foram de tão formas Intensas E frequentes Que Apenas 15 mil anos Após a chegada Do homem de Cro-Magnos Na Europa Os Neandertais Foram extintos A presença Das semelhanças E das diferenças Entre ambas As espécies Parecem ter Intensificado As hostilidades Mas Verdade seja dita O fato foi que Em todas as regiões Nas quais O Homo sapiens Alcançou territórios Ocupados Por outras espécies Homos Eventualmente presentes Coincidentemente Ou não Essas espécies Se extinguiram Contudo A riqueza De fósseis E achados Arqueológicos Na Europa No Oriente Médio Confere uma narrativa Dramática E sem paralelos Do encontro Entre o Cro-Magnon E o Neandertal Maior do que Com qualquer outro Encontro Entre diferentes Espécies Homos O Homo de Cro-Magnon Invadiu a Europa Pelo leste Vindo do Oriente Médio Numa época Na qual A revolução Cognitiva Já tinha Despertado Em ambas As espécies Ao longo Dos milênios Os Cro-Magnons Avançaram Para o interior Do continente Seguindo Em sentido Oeste Nesse sentido A região Mais ocidental Da Europa Foi também A última região Que os Cro-Magnons Alcançaram Dentro do continente Europeu Segundo as evidências Arqueológicas Mais recentes Os últimos grupos De Neandertais Extintos Por volta De 30 mil AEC Viveram Em um conjunto De cavernas Localizadas Em Gibraltar Ponto Onde a Europa Terra natal Dos Neandertais Mais se aproxima Da África De onde os sapens Saíram Atualmente Essas cavernas Lá dos últimos Neandertais Localizam-se Melancolicamente Bem de frente Para o mar Embora naquela época O mar Fosse mais recuado De forma Que elas estavam Distantes da praia Algumas centenas De metros Foi nessas cavernas De Gibraltar Que a história Dos Neandertais Sobre a face Da Terra Encontrou Seu fim De forma parecida Cerca de 10 mil Anos Antes da extinção Dos Neandertais O homem de Denisova Também tinha acabado De entrar em extinção Na Ásia Coincidência ou não Foi mais uma espécie Que se extinguiu Na sequência Da chegada Do Homo sapiens Ao seu território E dessa forma A nossa história Chega à época Dos nossos ancestrais De mil gerações Atrás Quando os ponteiros Do relógio cósmico Marcavam a época De 25 mil anos Atrás no tempo Desde o início Da nossa narrativa Em 75 mil AEC Até o presente ponto De 25 mil AEC Se passaram 50 longos mil anos O equivalente A passagem De dois ciclos Precessionais E de cerca De duas mil gerações Foi também Por volta De 25 mil AEC Que 1. Os humanos Chegaram ao continente Americano 2. A glaciação Em curso Atingiu o último Máximo glacial Quando as geleiras Se expandiram Atingindo o máximo Da sua extensão E 3. Começaram a surgir Os primeiros acampamentos Melhor elaborados Apresentando características Um pouco mais permanentes Mas esses são temas Para um próximo vídeo Até lá Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu Um grande abraço E até a próxima Vamos ver se ninguém Dá um tchau agora Não dá Que não tchau não Valeu galera A cup of coffee In the morning And I get the paper I check the Held